O projeto de lei que pretende ampliar o atendimento municipal na área da saúde começa a tramitar na Câmara Municipal de São Paulo. A repórter Elis Marina tem as informações. Olá Carol, hoje aqui no plenário eu encontrei com o vereador, bombeiro Major Palumbo, que acaba de protocolar um projeto de lei bastante interessante que tem a ver com salvamento. Ele já está aqui ao meu lado para dar os detalhes para a gente. Tudo bem vereador, muito obrigada por aceitar o nosso convite de falar sobre esse projeto de lei. Muito importante porque a cidade de São Paulo já está atrasada nesse quesito. A quinta maior cidade do mundo necessita ter uma aeronave para que possa fazer as remoções intra-hospitalares, prestar atendimentos em grandes ocorrências, fazer o transporte de órgãos que normalmente são necessárias as grandes urgências para um assunto tão importante. E dessa forma, com toda a experiência que eu tive de 28 anos de corpo de bombeiros, a gente sabe que há necessidade de uma discussão juntamente com o prefeito Ricardo Nunes. A gente já adiantou o assunto para ele que o SAMU precisa ser bem aparamentado, inclusive com uma aeronave, para que possa rapidamente atender a população. A população necessita, não pode ficar esperando e a gente sabe que dessa forma nós temos ali a atuação do legislativo em razão de autorizar o poder público a ter um equipamento tão importante que vai ajudar a população de São Paulo. Então a ideia é a gente ter um helicóptero à disposição da população de São Paulo. Nós já temos, lógico, com o sistema resgate, corpo de bombeiros, comando de aviação da Polícia Militar, que fazem os atendimentos factuais, aqueles que acontecem às vezes nas avenidas movimentadas, aqueles atendimentos de urgência que a gente vê o águia da Polícia Militar sempre sobrevoando. Nós estamos falando de uma outra ação que são aquelas necessárias para as remoções entre hospitais que normalmente precisam ser feitas com urgência e às vezes os helicópteros da Polícia Militar estão empenhados nos socorros, propriamente dito. Então ali transplantes de órgãos são importantes também e eu tenho certeza que nós temos ali um grande caminho a percorrer porque São Paulo não pode ficar atrás das grandes cidades do mundo. E o senhor acredita que é um projeto de lei que pode ser colocado em prática brevemente? Tudo vai depender da conversa juntamente com o prefeito Ricardo Nunes, que já tem ali uma grande intenção de tocar esse projeto, exatamente porque a população de São Paulo necessita. Mas a gente sabe que vamos precisar de todos os amparos da próxima LDO para que a gente tenha esse orçamento colocado, para que a gente coloque em prática esse projeto para o ano que vem. Está ótimo, muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos e vamos trabalhar sempre para a população de São Paulo. E agora nós voltamos com você, Carol. . . Obrigado.